Por acima de tudo o amor Bem, como vocês viram, o tema é extremamente empolgante, porque o Sol Amor investiu muito desde a forma de conhecer e crescer um departamento que iniciou bem pequeno, como o Zé Elias falou, nós tivemos muita felicidade de buscar a sabedoria e o apoio de uma equipe médica no Rio Grande do Sul, de uma colaboradora, uma enfermeira de altíssimo padrão, a enfermeira Luciane, doutor Gilberto, uma turma muito importante no Rio Grande do Sul, amigos mesmo do Hospital do Amor, que nos qualificou, nos ensinou realmente esse caminho. E nós estamos nesse caminho desde 2002 e estamos extremamente empolgados, porque nós temos contribuído não só para o nosso paciente, que é um volume extraordinário, nós temos realmente um volume quase o dobro do segundo serviço em qualquer parte do Brasil e da América Latina, e aí eu vejo que isso tem chamado a atenção no mundo inteiro. Qual foi a nossa contribuição, na sua arte, doutora, hoje não para a ciência no mundo a respeito do nosso trabalho na pesquisa? É essencial, senhor Henrique, hoje. Hoje nós temos um serviço de um porte tão considerável que nós conseguimos participar dos principais estudos clínicos que estão em andamento no mundo. Infelizmente a porção do Brasil ainda é pequena, mas dentro do Brasil realmente a gente está muito bem posicionado e conseguindo contribuir com qualidade e com número de pacientes. Então como a gente tem essa dificuldade de acesso a medicamentos por ser um serviço 100% SUS, a pesquisa clínica realmente ela traz esse suporte importante, porque o paciente ele pode ter acesso sim ao medicamento inovador ou ele pode ter acesso ao padrão. E o padrão de tratamento aqui muitas vezes não é o que o SUS infelizmente consegue oferecer, está muito acima do que o SUS oferece. A diferença para falar isso é que só falta 35 milhões aqui por mês, pelo que o SUS não oferece. E o que é de melhor na medicina, nossas referências são realmente o que é sério, remediados em adultos, adultos em criança, em adolescente. Nós temos esse viés que nos deixa extremamente embaidecido, de saber que nós buscamos referências do que é de melhor em tudo que a gente vai fazer. Mas eu vejo que, doutora, que nós já tivemos contribuição realmente expressiva. Por exemplo, o câncer de pulmão é um câncer muito evasivo, muito rápido, né? E eu vejo entusiasmo, doutor Zé Elias, com o número de pacientes que a gente consegue inserir na pesquisa clínica. É muito expressivo em relação aos outros parceiros e serviços? Sim, sim. Hoje o câncer de pulmão é o câncer que mais causa mortes no mundo por câncer. E as pesquisas realmente vêm muito fortes. É o mais fulminante, vamos dizer. Exatamente. As pesquisas vêm muito fortes em câncer de pulmão. Então, claro, o nosso pioneiro, e é sempre muito gratificante estar ao lado do doutor Zé, aprendendo muito. E temos realmente como carro-chefe os tratamentos em câncer de pulmão, mas nós estamos realmente em todas as áreas. Mama, colo, retal, próstata, todos, absolutamente todos. A gente tem estudos para oferecer para os nossos pacientes. É, todas as pessoas que contribuem, que ajudam com o Hospital do Amor, eles enxergam muito fácil o paciente, né? Enxergam que o paciente sai falando que foi tratado por amor, o paciente sai embebecido. Nós temos quase mil municípios que pacientes nossos chegam e se motivam, e motivam uma sociedade inteira para nos ajudar. É muito claro essa força que o Hospital do Amor tem e esse prestígio, né? O tratar por amor. Isso tem deixado sempre para nós uma virtude de que nós temos muita dificuldade financeira, mas nós gozamos da providência, né? Gozamos de uma oportunidade que, pelo tratar por amor, a gente tem uma forma, uma doação expressiva com contribuição e tudo mais. Professor Elisa, eu fico vendo que, logicamente, todos os tipos de câncer são muito importantes, mas o câncer de pulmão, a sua opção, a sua profissão, ele é um câncer extremamente abassalador, muito rápido, muito agressivo, e talvez por isso, e também pelo contato dele ser um conselheiro meu, eu fico vendo a concepção do tanto que melhorou, ano a ano vem melhorando o tratamento, não só pela pesquisa, mas pela radioterapia, por todos os serviços, aumentando muito a qualidade de se tratar o câncer de pulmão? Não, realmente mudou muito. Eu comecei a mexer com câncer de pulmão em 1970, e na época não tinha tratamento nenhum, nem quimioterapia a gente tinha, existia. E naquela época, depois, ainda pensava, acho que eu vou me aposentar com 65 anos, tá bom. Mas aí, em 2000, 2000 e em diante, começou a aparecer terapia de alvo, e depois começaram a aparecer outras medicações, e agora a imunoterapia, e agora tá difícil de parar. Porque a gente tá vendo coisas que não via antes, melhoras, assim, fantásticas de pacientes. E hoje, é imprevisível você dizer, e eu não abro mais a boca pra dizer, ó, tem tantos meses de vida, tem um ano de vida, e não abro mais a boca. E o familiar me pergunta, mas eu falo, a família me pergunta, quantos anos ele vai ter de vida? Eu falo, você me pergunta o que você quiser, de pulmão, mas não me pergunta tempo de vida. Isso aí eu não falo não, porque eu não quero, eu não falo porque eu não sei, porque a medicina mudou demais. É, não, mas também porque o tempo de vida pertence a Deus. Exatamente. As pessoas querem ser muito incisiva com isso, mas o tempo de vida pertence a Deus. Mas o tempo da doença, essa mudança toda, esse progresso que teve no tratamento dessa doença, nos deixa todos nós embebecidos. Eu, como gestor, tenho a responsabilidade de saber no que eu vou aumentar a minha área física, minha logística, onde está o caminho. E eu acreditei imensamente nesse projeto. Lógico, sofri algumas críticas por investir tanto nesse projeto, mas naturalmente que o que a gente tem aqui para compartilhar é que nós temos um gozo interno, um valor interno de muita satisfação. Você está dando testemunho que você está vendo que com tudo que você imaginava que não ia acontecer, está acontecendo. Uma medicina, uma medicina nova e faz com que todos nós podemos acreditar que logo, logo vai ser tratamento muito mais vigoroso. a imunoterapia veio para mudar tudo isso. A imunoterapia não chegou para nós na totalidade em casos de exceções, principalmente em crianças, em casos de exceções, porque é extremamente caro, está muito mais para a medicina só privada do que para a medicina pública, bem distante ainda, com essa mentalidade, com essa cultura ignorante dos governos que nós estamos vivendo hoje numa crise muito grande de que o... faça uma comparação quando nós entramos no departamento, em 2002 você falou, entramos na pesquisa, em 2002 o orçamento da saúde colocava 4%, era o Serra Ministro, colocava 4% do PIB da saúde no câncer. em 2024 que nós estamos agora, o PIB da saúde hoje é 194 bilhões e nós estamos, o governo herdou, e está colocando, 1% o governo federal coloca no câncer. Então, por isso, não tem dinheiro, não tem dinheiro para fazer mal tratamento de segunda, terceira linha do protocolo do SUS. é muito triste, por isso que nós estamos cada vez mais conscientizados, as pessoas que nos assistem, a importância de vocês nos ajudarem. Fica aí que vocês vão gostar mais ainda de saber o que vem de novo aí na medicina. Por acima de tudo, amor Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, lança seu terceiro livro, O Parque dos Lobos. Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do Sistema SUS. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda renda é destinada ao Hospital de Amor.